Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com você como você pode evitar coisas que te fazem sentir-se pior com os sintomas da ansiedade. Então o que você pode fazer para realmente diminuir o seu estresse, a sua preocupação, os seus medos, as suas tensões internas. Tem coisa que a gente pode fazer para a gente se sentir melhor, não é isso? Tem coisa que a gente faz aí, que eu sempre falo aqui no canal, que você pode fazer para relaxar, uma viagem, uma caminhada, um banho relaxante, uma massagem, mas também tem coisas que você pode fazer para piorar os seus sintomas, né? Então tem coisas que você faz que podem piorar os seus sintomas. Então, por exemplo, quando você se sente triste, você começa a assistir filmes com temas trágicos, você ouve canção triste, ouve Marília Mendonça, a sofrência, você pensa em ter as passadas, isso vai alimentar a sua depressão, né? Se você insistir em encher o seu cérebro, a sua experiência com coisas negativas. Eu lembro de uma mulher escreveu um livro, que ela passou por um câncer, venceu o câncer, e uma das coisas que ela fazia é assistir filmes de humor. Ela ria todo dia, ela assistia filmes engraçados, e Charles Chaplin, né? E outros que ela tinha, de comédia que ela adorava e ela ria demais. Então, você pode trazer bom humor para a sua vida. O seu baixo humor, por exemplo, pode fazer com que você vá se expor mais a coisas piores. Então, se você se sente irritado, quando você vai a lugares barulhentos, por exemplo, cheio de gente, quando você observa notícia de televisão muito ruim, ou você está perto de pessoas com atitudes negativas, isso vai fazer com que você se sinta mais rabugento, mais irritado, né? Então, você pode falar para você, olha, eu já estou de mau humor, por que que isso, que diferença que você vai fazer, né? Mais fácil, né? Se você quiser se sentir melhor, você pode começar a descobrir como não piorar o seu estado de espírito. Então, nesse vídeo eu vou falar para você sobre pensamentos, ações comuns que podem piorar, os sintomas aí, às vezes, de ansiedade, e os transtornos de saúde mental, como bipolaridade, borderline, outros casos, assim, nesse sentido, né? Então, alguns podem parecer para você familiar, outros podem ser comportamentos ou ideias que você nunca associou a mudança de humor. Por exemplo, quando algumas pessoas entram numa alta fase de muita excitação, muita ansiedade, uma fase, vamos dizer assim, mais excitada, mais ansiosa, até mesmo a bipolaridade, quando entra na fase da mania, elas ansiam para as atividades de estimulação noturna, por exemplo. Mas isso pode tornar os seus sintomas mais intensos e mais difíceis de controlar. Isso porque perder a dor de sono pode agravar os seus sintomas da ansiedade, a sua mania, sua hipomania, no caso da bipolaridade, né? Então, às vezes, mesmo que você tente dormir durante o dia para recompensar o sono perdido, essas perturbações no seu ciclo de sono, vigília, ela faz com que o seu humor, ele balance e fique pior. Então, quando você é capaz de detectar esses primeiros sinais de uma mudança de humor, vale a pena você prestar atenção nisso e aí é melhor você não tornar as coisas piores, né? É claro, querido, que eu sempre falo aqui, você pode mandar para mim um e-mail com o seu celular, olha, psicólogo pauloalmeia.com ou um direct aqui no Instagram, me segue lá, por favor, mandar uma mensagem para mim ou um WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. E aí você pode conversar comigo, a gente marcava a sessão online, vai ser muito importante para você tratar isso cada vez mais, né? E você sabe também que, muitas vezes, os seus trabalhos, à medida que você vai vendo os exemplos que eu vou te falar aqui, tem uma lista de coisas que você pode tentar evitar ou hábitos que você pode pausar. Então, adiciona isso aí nos seus planos para você ter mais controle das suas mudanças de humor. E o que você pode falar para você mesmo é o que pode fazer que vai piorar o seu humor, por exemplo. Falar de nós próprios, quando nós nos sentimos bem, a gente pode conversar com a gente mesmo, falar que tudo vai bem, que os nossos trabalhos vão cada vez prosperar. Então, quando a gente está de mau humor, a gente pode nos convencer de que estamos destinados a falhar, que não é nada que a gente possa fazer que vai nos ajudar a confrontar com as situações. Então, é muito bom a gente entender que, quando você está de mau humor falando coisas para você, você convencer você que não há provas reais que apoiem essas ideias, né? Então, você pensar, meu Deus, eu nunca vou ficar livre desse sintoma da ansiedade, vou piorar cada vez mais. Qual que é a evidência que mostra isso, né? Então, é preciso você, às vezes, contrapor as suas ideias, né? Infelizmente, essa tendência de piorar as coisas, ela funciona muito, as pessoas sentem muito o efeito negativo disso, né? E isso pode dificultar você controlar o seu humor. Então, tem algumas coisas que as pessoas dizem para si próprias quando são confrontadas com a tomada de decisão sobre a gestão dos humores delas, né? E aí, pensa em alguma coisa dessas que você falou para você, essas ideias podem interferir no seu objetivo de controlar as suas alterações de humor. É bom você fazer um esforço para raciocinar através de pensamentos aí mais saudáveis, em vez de você, muitas vezes, confiar nos seus sentimentos, né? Então, por exemplo, eu não tenho uma doença mental, ou eu não tenho ansiedade. Na ansiedade, eu tenho uma coisa mais grave, né? Eu tenho um sintoma, porque eu estou sentindo essas palpitações aqui, elas devem ser um problema mais grave de saúde, né? E aí, se você teve essa experiência desagradável de receber uma má notícia, às vezes, com o diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou transtorno de bipolaridade, então, provavelmente, você está familiarizado com essa ideia de que você vai resistir a isso. Não, não é ansiedade, é possível que é ansiedade, né? Não é possível que eu tenha todos esses sintomas aqui, que eu sinto tão fortes, e isso seja ansiedade. E aí, é claro que o diagnóstico de um transtorno mental é difícil de ouvir, né? Mesmo que você pense que ele é correto. Então, é natural que você, psicologicamente e emocionalmente, mesmo depois de anos de viver com uma doença específica, ou ansiedade, ou bipolaridade, ou outra, você está recebendo tratamento para ele, é normal você, às vezes, negar. Não. Não pode ser ansiedade, porque os sintomas são muito reais, muito fortes, né? Então, a negação é uma resposta normal quando a gente recebe informação de alguma coisa que é emocionalmente, psicologicamente inaceitável. A negação pode proteger a gente desse desconforto que vem com o fato de você aceitar algo desagradável, doloroso, alguma coisa que realmente vai mudar você. Essa negação, ela funciona quando você não consegue dormir, parece exausto, mas dizer às pessoas, olha, eu estou bem, não tem nada sério comigo que estou bem, quando, na verdade, o seu humor é altamente irritável, você se sente agitada, você está com pensamentos acelerados, você tem a negação, ela fala do trabalho para você, fala assim, não, não sou eu. Todos os outros estão me nervando, me irritando, mas não sou eu que sou irritável. Manter a negação sob controle, isso é muito importante, quando você ouve as suas próprias palavras, quando seus sintomas de humor, quando você se sente mal, mas diz aos outros, não, está ok. Você está negando o problema, né? E negar um problema vai adiar o tratamento. Então, embora possa negar, sentir-se mal, tentar reduzir a preocupação da sua família, você fala, não vou preocupar eles, eu também vou tentar convencer de que nada está errado. Em vez disso, você resistir à ideia de que está tendo sintomas de mudança de humor, é melhor você seguir o tratamento da psicoterapia, o seu médico, aprender novas competências para você controlar essas mudanças de humor, né? Então, se você pensa que em negação isso vai te ajudar, você realmente vai se prejudicar cada vez mais, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu estou cansado de tentar, estou cansado de buscar melhorar, dar uma baixa energia, uma perda de motivação, uma lentidão mental e desesperança, elas são trazidas aí por uma tristeza, até uma depressão. Isso pode convencer você que estaria melhor se você não tomasse, se não fizesse psicoterapia, se você não tomasse medicamentos. Então, é como se você desistisse da luta para controlar a sua doença. Esse esforço necessário para gerir a sua doença pode deixar você exausto, emocionalmente, psicologicamente. Para lidar com esses sentimentos, é muito, às vezes, bom você fazer pausa na tentativa de controlar essas doenças, né? Então, durante alguns dias, por exemplo, se você parou de tomar a medicação, a psicoterapia, você pode até se sentir bem, mas, infelizmente, isso vai piorar o seu caso, né? Então, desistir porque você está cansado de tentar é uma sensação normal. As pessoas sentem que a maneira quando estão cansados do seu trabalho, da escola, de tentar tomar conta de criança pequena ou de tentar sair de uma dívida ou cansar de tentar encontrar o parceiro certo, se você estiver diante dessas lutas da vida e, ao mesmo tempo, controlando a sua ansiedade, você tem o direito de estar se sentindo esgotado, né? A vida pode ser muito dura mesmo, mas lidar com isso é preciso acrescentar pensamentos positivos para a sua vida e equilibrar os negativos, né? Então, se tem algumas coisas boas para você procurar, pessoas que lhe dão prazer, que fazem você sorrir, razões para você ir para casa rápido, depois de um longo dia de trabalho, para você descansar, comer uma coisa gostosa, encontrar uma pessoa legal e aí isso tudo vai ajudar você a aguentar a fazer o esforço de estar no seu melhor. E se faltar alguma questão positiva na sua vida, é bom você acrescentar, né? E aí vale a pena você usar a sua imaginação para realmente fazer aí um esforço necessário e você conseguir o que precisa e continuar com a sua psicoterapia, se você estiver usando a medicação, continuar com ela e partilhar as suas preocupações com o seu psicólogo, com o seu médico, né? E isso vai realmente ajudar você cada vez mais, né? Se você trabalhou com alguém ou está fazendo uma psicoterapia e você tem incêndio, você pode mudar, mudar de remédio também, então chegou a hora de fazer uma mudança, aí vale a pena você pensar qual mudança você vai fazer. É muito comum as pessoas pensarem nossa, eu preciso mudar, eu preciso ainda mais agora no ano novo, né? E isso, a gente precisa ter calma, paciência para não exagerar muito nessa mudança. É normal querer mudança o tempo todo, todos nós temos vontade de mudar, o nosso cabelo, a nossa roupa, móveis da casa, reprintar a casa, reorganizar a nossa mobília, um novo emprego, um novo passapete, uma nova férias, uma nova viagem, né? Para tornar nossas vidas mais interessantes. Isso é ótimo. Não tem nada errado com a mudança. Agora, isso pode se tornar negativo se você tentar muitas mudanças ao mesmo tempo e essas mudanças não forem pensadas e conduzirem a problemas maiores. Então, primeiro, esse amor próprio, né, querido? você gostar das coisas como estão. Isso é o primeiro passo e aí você pode mudar. Essa mudança de humor, muitas vezes, ela tem aí uma inundação de novas ideias, impossibilidade e a tendência de você agir antes de pensar. Então, quando o raciocínio é muito rápido, mudanças dramáticas, como deixar seu emprego, ter um novo relacionamento, comprar uma coisa cara, pode parecer razoável, às vezes, porque, nossa, que bom, mas você pode ceder esse impulso e isso ser pior para você, né? Querido, tem muitas coisas para a gente trabalhar aqui, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui até aqui agora e vou criar outros vídeos com esse tema para você te ajudar a se afastar de coisas piores para você. Combinado? Se você gostou desse beijo, dê um joinha, comenta, compartilha no grupo do WhatsApp, da família, do Facebook e clique no sininho para receber as notificações porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives agora acontecem em 2022. Segundas, Quartas e Sextas às 19h30. Fica ligado para você receber essa notificação. Se você não assinou o canal ainda, lembra, assina aqui, por favor. Dê um joinha também, compartilha, isso vai ser muito bom para a gente crescer a comunidade e criar um ambiente cada vez mais rico, ajudando mais pessoas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.